Esporte 10 está terminando, mas antes de terminar o Esporte 10 tem a dica e a gente vai falar de sono. A gente fala de agitação, fala dos exercícios físicos e tudo mais e o sono, importantíssimo. Você tem que tirar aquele tempinho para você descansar, recompor suas energias, isso é muito importante. Aquelas horas de sono, um ambiente tranquilo, sereno, de preferência escuro, num horário adequado. A noite de sono, o período de sono é importantíssimo para que você desenvolva bem também as suas atividades físicas, tá bom? Está tudo interligado. Atividade física, alimentação, descanso, sono, tudo tem a ver para você ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Essa é uma dica do Esporte 10, Esporte 10 que fica por aqui. Se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. Grande abraço e até lá!